Boa noite! Seja muito bem-vindo, advogada, advogada. Hoje, nós estamos fazendo uma live especial. A doutora Camila, que é a minha convidada de honra, acabou de entrar. Gente, hoje a gente tem um bate-papo, que é num dia e num horário diferente, né? Vocês não têm costume de me ver aqui na segunda noite. Essa é a minha querida advogada, que é a doutora Camila, que é a minha aluna no Método Help Júris. Mas então, eu estava aqui dizendo que hoje essa live é super especial, fora até do cronograma aqui do Help Júris, né? Normalmente, por aqui, a gente tem live às terças e quintas, mas hoje, segunda noite, a gente está batendo esse papo com a doutora Camila. E a ideia é a gente contar um pouquinho da sua trajetória, Camila. Você contar pra gente da sua experiência como advogada e, principalmente, da sua experiência com as custas processuais, né? Vamos lá, conta pra gente. Então, outra vez eu até tinha comentado, né? Que eu nunca tive muito... Eu nunca tive essa aversão às custas, como todo mundo, né? Eu sempre tive um pouquinho de curiosidade, de olhar aquelas leclinhas, vermelhinhas, pequenininhas. Eu até estou com... Na história, a gente está com uma advogada que entrou agora e aí eu estou ensinando ela a fazer as coisas, né? E aí, dentro de uma das coisas que eu estou ensinando é a questão das custas. Então, assim, eu nunca tive muito o problema com a grande. Sim. Eu errava, né? Bastante. Porque errava muito na questão do 3% do valor da causa, que agora o 3% entrou na minha cabeça. E aí, agora eu sei que é 3% do valor da causa. Né? A questão dos pedidos não tem nada a ver com o valor de causa. Justamente. E isso é um pouco complexo também, que isso é complexo. Isso era uma das coisas que eu errava muito. E eu ainda tenho um pouco de insegurança. Vira e mexe o ponto lá nas suas aulas para saber as naturezas jurídicas e tal, o que tem, o que tem. E aí, eu não tinha noção também da questão da morosidade, do quanto você recolher as custas de forma correta vai agilizar a sua vida. Eu não parava para pensar nisso. Não parava mesmo, né? O que eu fazia era vou recolher, se for menor o cartório, você fica. Entendeu? Então, é o pensamento da maioria esmagadora dos advogados, acredito eu. Entendeu? Deixa. Tipo assim, vamos certificar? Deixa. Recolhe de qualquer jeito. Não é nem com maldade. É porque você não sabe mesmo. Sim. Então, certifica e aí, depois, o cartório vai... Paga e o cartório vai certificar e a gente paga de forma correta. Perfeito. Aí, eu não tinha noção dessa questão. Então, isso que eu quero te perguntar. Eu queria saber se você, agora, né? Depois de tudo isso e toda essa trajetória, se você consegue identificar a diferença do tempo de trânsito dos seus processos, de como você fazia antes e como funciona agora, que você entende muito mais das custas, que você domina muito mais o assunto. Conta isso para a gente. Então, até lá no escritório, por enquanto, eu estou fazendo curso, né? As meninas ainda não estão fazendo. Mas, já entrou na cabeça de todo mundo. Fez uma petição, tem custos? Tem. Então, eu recolhei de uma vez. Entendeu? Porque eu estou com um processo, por exemplo, que é para a retomada de um imóvel. Eu fiz a petição e deixei as custas prontas. Aí, a outra colega viu e falou assim, Ah, Camila, e as custas? Eu falei, não, já está pronta. Está aqui. Só estou fazendo a petição e tal. Porque, realmente, é muita diferença. Muita diferença. Porque aí vem o processamento. Daí vem a certidão. Se as custas não estiverem corretas, sequer vai para o juiz. Entendeu? E se o juiz já defere o que você pede, se você já recolheu as custas, esse mandado já vai ficar pronto. Eu fiz uma petição semana passada de intimação para a pessoa sair do imóvel mesmo. Eu espachei com os juiz na terça-feira. Fiz a petição e informei e recolhei outra coisa que eu não fazia. Parágrafo explicando por que eu estou recolhendo aquela igreja. Cara, isso faz uma diferença absurda. E eu vou te falar. Mesmo fazendo o curso, já tem um tempinho que eu faço curso, já tem uns oito meses por aí. Por aí, é. No começo, eu não explicava. Mesmo depois do curso, eu não explicava o porquê que eu estava recolhendo aquela igreja. Eu colocava lá em cima, igreja, recolhida, número da igreja e tal. E pronto. Só que o servidor, às vezes, não sabe por que que você está fazendo aquilo. Porque o servidor também tem chance de errar, entendeu? Com certeza. E aí, depois que eu assisti a aula do peticionamento eficiente, que eu peguei e falei, caraca, o parágrafo para explicar por que que eu estou recolhendo a igreja. Aí, agora eu faço. Igreja e tal. Aí, eu explico embaixo. A igreja recolhida, refere-se e tal, 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 entendeu? Para já virar. Semana passada, eu fiz essa petição, despachei, e eu precisava de dois mandados. E aí, por mais que esteja o mesmo imóvel, são duas coisas diferentes, eu tive que recolher dois mandados e tal. Eu expliquei. Pronto. O cartório foi. O juiz deferiu o que eu pedi. O cartório foi, certificou o que eu trazia. E o mandado já foi expedido. Entendeu? Agora eu estou só aguardando a opção de justiça cumprir. Então, assim, se fosse antes, eu ia fazer a petição, o juiz ia deferir, o cartório ia mandar recolher, eu ia recolher um só, porque eu não sabia que eram dois. São coisas diferentes. Aí eu vim, eu recolher o dinheiro, ia voltar, e aí sabe Deus como é que ele ia ter esse mandado pronto. Uma coisa urgente. Entendeu? E se a gente for parar para pensar, todo esse caminho que você contou, depende muito da realidade de cada serventia, né, Camila? A gente sabe que, dependendo da serventia, esse trâmite entre cada um desses atos que você falou, pode ser de 15 dias, pode ser de 3 meses, pode ser dos 3 meses. Se você pega uma vara única, que é muito serviço, pouquíssimo servidor, todas as competências, a chance de você ficar 6 meses entre um ato e outro é grande. É, é mesmo. Você pensa bem, olha só o quanto você economizou em atos processuais. O que eu sempre explico é o seguinte, doutor, doutora que está ouvindo a gente, você precisa economizar atos processuais, porque o tempo é difícil de medir, porque existem muitas nuances, muitas características que isso não seja acordo com cada vara onde está tramitando o seu processo, porque é difícil prever, né, mas só de você estar evitando ali que o seu processo vá diversas vezes para o pensamento, que você tenha que adicionar várias decisões, que o seu processo tenha que voltar à conclusão várias vezes. Olha só, a economia é lógica, é matemática, né, Camila? Eu acho assim, não tem nem o que questionar, que tem gente que me questiona e fala assim, olha, leva mal não, mas pra mim essa questão é indiferente, o meu processo vai demorar de qualquer jeito e eu não tô aqui pra questionar a questão dos motivos da morosidade. Realmente, a justiça é muito morosa, né, e são inúmeros motivos. Agora. e recente a falta de servidor tá pegando bastante, né? Tá pegando bastante. E não é só aqui, não, Camila, isso é geral. Isso é geral, é o mercado todo. tá muito difícil, meu Deus do céu. O pessoal fala que lá na capital, nas regionais, então, que é crítica a situação, tem lugar com dois servidores, assim, é só... Essa semana eu vi uma petição da parte contrária, né, eu nem quase tô com o devedor. E o meu cliente, eu vou deixar aqui que você achou muito quieto. e os meus clientes, o meu cliente, ele não tem dinheiro pra pagar, sabe? O que a parte tá devendo. E aí, eles foram e fizeram um requerimento de ofício pra... Um requerimento de ofício pra ver se consegue pagar, sabe? Então, eles fizeram essa petição em novembro do ano passado. Agora, que saiu a certidão pedindo pra ele recolher as custas. Nossa. Pensa bem. Então, ele fez um requerimento. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Sete meses pra ser intimado. Então, se ele já tivesse... Vamos considerar que a vara fosse demorar os mesmos sete meses, tá? Porque aí são outras questões que a gente... Fica até difícil a gente analisar aqui. Mas ponhamos que a vara demorasse os mesmos sete meses. Mas se ele tivesse peticionado, já com a greve paga. E paga corretamente. Paga corretamente e com o bendito do parágrafo que realmente é importante, que eu não sabia que era importante. Porque o servidor, ele não... Nem sempre o servidor vai saber analisar direitinho. Eu falei pra você aquela vez que eu fiz uma greve e falei, cara, essa é a greve, eu vou acertar. Fiz a greve e tudo e tal. Deu lá recolhimento ao maior. Fui ver o que que era. Era exatamente o valor do disconsorte. Então, assim, eu não errei. A greve estava semércita. Só que o servidor não percebeu que tinha o disconsorte. Entendeu? E aí, ele serviu e colocou tudo bem. Foi. E aí, o processo seguiu e tal. Mas, e aí? Agora, assim, eu fiz um de cumprimento de sentença esses dias. E a greve de cumprimento de sentença é bem chatinha de fazer, né? Você tem que pegar o que você já pagou, corrigir e tal. Aí, eu fiz a parágrafa. Eu estou gerando a certidão. Não tem ainda. Tem quase três meses que eu fiz e eu não tenho certidão de que a minha greve foi recolhida correta ou incorretamente. Espero que corretamente. Mas, pelo menos, eu já fiz. Três meses, ela ainda vai certificar. Se certificar correto, o processo já vai para o cumprimento de sentença. Entendeu? Exatamente. Só com isso, você vai ganhar tempo demais. Porque depende... Eu vou te contar como é que a gente trabalha lá na nossa serventia. Eu sei que muitas serventias trabalham dessa forma. Na execução da sentença, por exemplo. Quando entra a petição pedindo a intimação do devedor para o cumprimento da sentença, com base lá no artigo 523, o que a gente faz? A gente verifica se foi complementada a taxa judiciária corretamente. A gente verifica a taxa relativa aos honorários, porque normalmente o advogado já está pedindo também os honorários dele. E aí, estando tudo ok, a gente já faz a intimação, Camila, por ato ordinatório. Pois é. A gente nem abre a conclusão. Entendeu? Então, ou seja, se você se adiantou, mesmo que leve três meses para a gente chegar na petição, quando chega, já tem o andamento. É, já está correto, já vai. Já está correto, o réu já vai ser intimado para o cumprimento da sentença. Então, você pensa só nisso aí, quantos atos processuais não foram economizados? Pois é. Muitos. Muitos. Entendeu? Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta que é assim, você me responder, que agora eu tenho certeza que você tem condição de me responder isso. Dominando as custas, é possível acelerar em pelo menos 12 meses uma ação? Ah, com certeza, né? Porque se cada, por exemplo, um ofício que você pede, se você tem mais pedidos do que um só, por exemplo, durante a instrução, né, do processo e tal, se você recolher corretamente cada um, com certeza. com certeza. Pois é, gente. Então, é isso, entendeu? Dominar as custas te dá essa possibilidade. É. Você realmente ter uma ferramenta em mãos que é algo que está sob o seu controle, sob o seu domínio, né? Porque, de resto, infelizmente, eu acho que sim, eu até converso muito isso com vários convidados meus, outros advogados, que eu acho que a OAB faz um trabalho importantíssimo, né? Junto ao tribunal, de pedir condições melhores, para melhorar a celeridade, pede funcionários, pede que você verifique o que está acontecendo em determinadas serventias, quando tem problemas pontuais, enfim. Mas é todo um trabalho que ela consegue fazer institucionalmente. Agora, no dia a dia do advogado, o que ele pode fazer para analisar o tempo de trâmite do processo? É fazer a sua parte, né? Exatamente. Uma das questões... Na outra live que a gente fez, eu cheguei a comentar isso também, de que, assim, eu não gosto de pedir a celeridade se eu não tiver feito a minha parte, né? Eu recolhi as custas corretamente e tal, então eu tenho coragem de ir lá e falar, olha, está tudo certinho, você pode dar uma agilizada para mim? E foi até o que aconteceu na questão desses mandatos que eu estou precisando com urgência. Tudo que eu fiz, foi... a minha parte já estava feita em tudo, então agora eu só preciso que o cartório agilize para mim. Aí você chega lá pedindo agilidade, mas, doutora, eu tenho que recolher as custas, aí você vai e recolhe, e às vezes o seu cliente nem sabe que você tem que recolher a custa. Então, assim, tanto que agora dominar custas é até você dar a segurança para o seu cliente de, olha, você quer fazer isso? Mas para fazer isso, você tem que pagar isso. Você vai querer? Entendeu? Porque é um custo, né? E as custas do TJ são absurdas. Muito caras. Do TJ do Rio, né? Muito caras. Inventário mesmo. Quantos inventários agora... Quantos inventários a pessoa deixa de fazer o judiciário e fazer o extra porque está, assim, impossível de pagar. Entendeu? É uma coisa absurda. E aí você tem que dar a noção do seu cliente até porque vou pedir gratuidade. Sempre gratuidade foi indeferida. Como é que eu vou fazer? Depois voltar a crédito, não tem como. A ação já foi proposta. Já foi. Então, agora, depois do CPC também, da mudança do CPC também, a gente tem que ter muita cautela para entrar com as ações, né? Porque tem consequências e tal. Mas as custas, principalmente, é muito caro. É tudo muito caro. Qualquer coisinha que você vai fazer, você tem que pagar. Eu não tinha essa noção, não. Eu achava que era uma coisa ou outra. Não, quase tudo, praticamente. Praticamente todos os andamentos, quase, são palos. Pois é. E eu, assim, a maioria lá do escritório é gratuidade, sabe? Porque a gente advoga muito para pessoal de fábrica e tal, INSS. Mas a gente tem também cliente que paga as custas e tudo. E aí a gente tem que dar manutenção para eles, né? Ó, se você quiser fazer isso, você vai ter que pagar isso. Entendeu? Aí tem cliente que eu não desisto. Ah, deixa para lá. Muito caro. Porque além das custas, ainda tem a questão de abandonar as sucumbências. Então, assim, o risco é muito grande. Então, o acho que o advogado, ele tem que ter muita cautela, né? Para você emprestar com as ações e tal. Custas, questão de sucumbência. Não tem como. A gente não sabe como é que vai ser a cabeça de quem vai julgar o nosso processo, né? E das custas, você não tem como refugir mesmo se a pessoa não tiver gratuidade. Então, você tem que saber. Tem que dar, pelo menos, uma média ali de quanto o seu cliente vai gastar e tal para tentar, né? Isso é muito importante, né, Camila? Porque eu vejo, eu recebo muita mensagem de advogado desesperado que entra em contato comigo falando assim, Daphne, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu tive a gratuidade indeferida e agora eu fui intimada para recolher e eu não tenho, o meu cliente não quer pagar, quer desistir. Eu recebi esses dias do advogado. Ele falou, Daphne, agora ele quer desistir. O que é que eu posso fazer? Eu falei, doutor, e infelizmente, você foi rascada agora. Porque em tese, gente, a desistência, em tese não, aqui no Rio tem lei específica sobre isso, tá? Aqui no Rio você tem aplicável nesse assunto o artigo 20 da lei 3.350 de 99 e ainda tem também o enunciado número 24 do fundo especial, né, o FET, que é um enunciado que fala sobre custas e lá é claro que a desistência não é exímio requerente do pagamento das custas devidas. E é desistência de tudo, de qualquer coisa. Quer ver uma coisa interessante que às vezes muita gente não sabe, Camila, não sei se já aconteceu com você. Às vezes, a parte entra com um determinado incidente processual ou um determinado recurso e desiste depois. É, aconteceu comigo já. E o pior recurso é o risado. Pois é, só que as custas são devidas assim mesmo. Mesmo que você desista, já era. por isso é tão importante você saber quais atos processuais geram essa necessidade do recolhimento. Porque aí você tem que explicar isso para o seu cliente antes dele falar ah, não, sim, eu trunco, eu recolho, agora não quero mais. É, não quero mais. Pois é. Pois é. E tá. Eu entrei com um incidente de desconsideração de personalidade jurídica esses tempos atrás e aí tinha custas. E aí o que aconteceu? Perdemos, o juiz entendeu que não tinha que fazer, não tinha, né? Não era o caso de consideração. Recorremos. Mais dinheiro. E assim, o cliente nesse caso específico não quis desistir. Mas ele já não recebeu. Isso é uma coisa para ele tentar receber. E para ele tentar receber ele já tem que pagar. E outra coisa que esse tempo atrás eu também passei. Restrição de custas. Fui pedir uma restrição de custas eles me negaram a restrição. E aí eu não eu não concordei. Pois então pague custas para você recorrer da nota não da nota não tem custas o recurso administrativo da restrição. Então pode curiosidade quanto que é. Cara, era o valor que tinha que devolver. 300 e pouco, eu acho. Gente. Vai me devolver 300 e pouco? Não, não vou te devolver. Então recorre. Pague 300 e pouco. Aí no recurso falam não. Aí eu perdi 600 reais. caramba, caramba. Agora falando que você é por meio de grande eu acho que não é. Ah, tá. Eu acho que não é não. Mas assim, tem que pagar. Se eles não concordam te devolver as suas custas, você tem que pagar para recorrer. Entendeu? Então assim, vou recolher a maior para o processo andar depois da taxa de restituição também não. Nem sempre vou te restituir. Dependendo do caso, entendeu? Entendi. É muito complexo. Ó, gente, é muito complexo e envolve muito a questão da confiança do cliente em você, né? Pois é. Pois é. Porque eu acho que o advogado que não tem nem noção disso tudo que você sabe hoje em dia, ele simplesmente recebe ali o cliente no primeiro atendimento, ele até às vezes sabe muito do direito material, sabe muito do direito processual, ele sabe explicar ali as etapas do processo, ele sabe direitinho muito bem fazer toda a argumentação daquela ação, né? Ele sabe colocar ótimas jurisprudências, não sei o quê, só que ele não soube informar para o cliente, por exemplo, que tinha chance de ter uma gratuidade indeferida enquanto ficaria aquele processo. Pois é. E aí? De que que adianta você ser um ótimo advogado e você perder a confiança do seu cliente nisso aí? Porque, gente, não é barato. Dependendo da situação, a gente está falando, por exemplo, a história do inventário e inventário extrajudicial, né? Dessas sociedades. Inventário, dependendo ainda da quantidade de bens que a pessoa tiver, a gente está falando de papo de 40 mil reais. Aquela que a gente fez juntas foi isso, né? Foi por aí, 30 e poucos mil reais. Por aí? E aí? Como é que você fala para o seu cliente? Olha só, então, eu não sabia e agora chegou a intimação. É. E você tem que pagar isso aqui, olha, 40 mil reais. esses tempos atrás, uma pessoa me procurou para eu fazer o inventário e aí eu já fui na questão das custas, né? Ele, ah, mas é porque eu consegui gratuidade. Eu falei, olha, você conseguiu gratuidade até agora porque o juiz não tem noção de qual o valor do espólio. Mas o que você está me falando aqui que tem de espólio pode ser que o juiz desconsidere a decisão anterior e te faça pagar as custas. E aí? Vai ficar puxado. Você não quer desistir agora que você tem gratuidade para a gente partir para o extra? Não, não, quero continuar com a gratuidade e tal. Aí acabou que ele, eu não sei, eu acho que ele fez contra a pessoa e tal e aí eu não sei. Mas eu tenho um receio muito grande de naquele processo ser o juiz desconsiderar a gratuidade. Eu já pensei na discussão do macho. Quando ele me procurou o processo já estava em curso, né? A defensoria rejeitou o processo dele por causa do espólio. A defensoria falou que não cabia a defensoria na questão do espólio deles. E aí já me veio a cabeça. Se a defensoria rejeitou por causa do espólio, o juiz vai é desconsiderar da justiça anterior. Porque já aconteceu aquele que a gente fez de 30 e poucos mil foi isso que aconteceu. De primeiro tinha gratuidade. Quando ele viu o espólio falou, não, peraí, agora não. Entendeu? E aí, você já apresentou as primeiras declarações e o juiz já sabe o que você tem. Entendeu? Aí nesse caso eu falei, eu como advogada, se você não contratasse, eu iria para a diferença judicial. Mas aí eu não sei o que foi que foi. E interessante, pode ser que essa pessoa que te procurou tenha procurado um outro advogado que não tinha esse conhecimento e que até, como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Mas enfim, incentivou ele, encorajou, é a palavra que estou procurando, encorajou a entrar com a ação judicial e pedir a gratuidade. Falou, não, a gente consegue, não sei o quê. Aí eu te falo, essa pessoa pode quebrar a cara, tem grandes chances, até pela sua análise, você já tem experiência disso, né? Grandes chances de ter a gratuidade indeferida, porque no caso do inventário é considerado a capacidade financeira do espólio e não dos herdeiros, né? E eu tenho certeza, Camila, absoluta que essa pessoa, quando chegar a conta para ela dos 40 mil, ela vai falar assim, por que que eu não fechei com a doutora Camila? Ela me avisou. Pois é. Ela me avisou que isso ia acontecer. Então você pode ter certeza que numa próxima situação ele não vai ter dúvida em te procurar e inclusive ele tem que te indicar para alguém que eu me perguntar. Ah, não, olha só, em fulano que eu estou indo agora? Não vai não, porque, nossa, ele me falou que dava, que a gente podia ir, que dava gratuidade. a gente sabe que acontece isso, que tem advogados que não tem esse conhecimento, porque, na minha opinião, é falta, assim, de conhecer mesmo do assunto, né? É, é. Não é como a gente sabe assim, a gente sabe muito de inventário e tudo, mas aí essa questão de coisa, e eu soube disso, depois que eu fiz o curso, eu vi, né, você fez uma greve de inventário, e por causa daquela situação que eu fiz com você, a greve, porque eu tinha uma gratuidade, eu perdi por conta do espólio, e aí eu precisei pagar, e aí quando eu virei, eu tenho que ganhar reais. Aí agora, quando me procuram para a questão do inventário, eu alerto, né, não é nem questão só dos honorários, porque os honorários de advogado também são, assim, não vou falar caros, porque o trabalho é muito, mas, assim, também são de acordo com o valor do patrimônio. Então, além disso, você tem o imposto, que é sobre o valor do patrimônio, a avaliação da fazenda também é alta, não é baixa, e além disso, tem as custas. Então, às vezes, nossa, você já está me dando um barco de água fria, mas eu prefiro agir dessa forma e falar para você quanto é que você vai ter que gastar do que chegar lá na frente, nossa, você não me avisou nada disso. Avisar, eu avisei, entendeu? Então, se correr o risco de perder uma gratuidade, você tem, né, porque o juiz não sabe qual que é o valor do patrimônio do espólio. Depois que ele sobra, ele vai ver se ele vai dar gratuidade ou não. Com certeza, é isso aí. Olha que interessante, o doutor Carlos ainda está falando aqui recuperação judicial, as custas foram de 30 para 70 mil reais. Olha que loucura, gente. Realmente, é muito caro. E aí, você pede a recuperação de uma empresa pequena e sequer tem esse valor para pagar as custas. É, foi certo. Realmente, ele ainda comentou antes aqui, assim, olha, que lá no Recurso Inominado, que é um baita problema para muito advogado que atua aí no GEC, porque lá não tem chance de errar, né, gente? Vocês estão acompanhando aqui o Help Júri e já estão sabendo disso. Lá, se você errou, deserção. Já era. Tem jeito, já era. E ele está falando que geralmente as empresas fazem o quê? Pagam um valor maior que o devido para evitar a deserção. Em vez de recolher, por exemplo, duas naturezas, na dúvida, coloca três. Doutor Carlos, isso é bem comum mesmo, mas eu acho que, assim, por isso é tão importante conhecer as custas processuais. Até para você evitar de ficar pagando a mais, que também não tem lógica, né? Você, mesmo que seja, de repente você está falando de grandes empresas, que às vezes a diferença, né, não faz nem cosquinha para aquela grande empresa, tudo bem. Mas quando você está atuando por uma pessoa física ou por uma pequena empresa, ficar pagando a mais pode ser um grande problema para esse cliente também. Com certeza. Sem contar na quebra de confiança, Camila. Você pensa bem, se toda vez que você recolhe custas, você gera uma greve, manda para ele pagar. Todo cliente agora tem essa questão para ser assinatório. É isso que eu ia falar. O push, menina do céu, o push, tira a nossa parte. Aí ele vai lá e ele pega e recebe aquela certidão. Ele olha lá a certidão no cartório falando, recolheu a maior 500 reais. Ué, doutora, mas foi a maior, por quê? Porque eu paguei 500 reais a mais. Pois é. Menina, se eles mandam e-mail para a gente perguntando que certidão é isso de decurso de prazo, doutora, se ele vê lá que ele recolheu 500 reais a mais, é difícil. É difícil. Mas também é muito importante, vou dar até mais um exemplo que eu passei, que eu fiz isso, quando eu fazia o curso também, você ter um pouco de conhecimento para você conseguir conversar com o servidor e explicar a sua grade. Aquela coisa que ele passou lá, que eu economizei 5 mil reais. A forma do pedido que eu fiz deu o servidor a entender que eu queria algo que não era. E aí o cálculo da grade dele foi um e o meu foi outro. E aí nisso a diferença era de 5 mil reais. Não se sente. Meu estômago até gelou na hora que eu vi a certidão para recolher mais 5 mil reais. Falei, me deu um corvo, senhor. Eu corri lá. Corri lá no futuro. Eu conversei com ele e tal, e aí ele começou a me entender e tudo. E aí não, estava certa, a minha estava certa. Só que a forma que eu pedi fez com que ele entendesse e isso também é muito importante. Outra margem de interpretação. Isso é extremamente importante. Vocês não têm ideia do quanto é importante vocês formularem os pedidos de um jeito que só dê para interpretar do jeito que tem que ser. Exatamente. Isso dá para ser amplo. Isso dá para ser amplo. Porque eu vou explicar uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa ideia. o que acontece para o servidor, Camila? O servidor tem obrigação funcional de fazer a conferência da grege da forma correta e de intimar as partes para fazerem a complementação. Se eu faço isso de forma equivocada, a primeira consequência que tem para mim como servidora é responder por isso administrativamente. É falta funcional grave. E a segunda consequência gravíssima é que se eu não certificar correto e ficar faltando custas pela lei eu viro devedora solidária. Nossa, pai. Nossa, então os servidores têm que fazer o curso também. Trágica, mentira. Mas é sério para caramba. Então, o que eu falo? Doutor, doutora, não deixa margem para interpretação, sabe? Porque na dúvida a gente vai te intimar para recolher um valor maior e não o menor. Porque a gente é muito obrigado. Entendeu? Então, na dúvida eu vou te intimar e falar assim olha, não, isso dá para entender se é desse jeito ou daquele jeito. Mas qual dos dois será que foi o jeito que ele quis aqui? Ah, então, na dúvida vamos nesse que é o de maior valor. Sim. Então, é... E aí se o advogado não tem conhecimento também ele vai lá e sabe. Então, essa justificativa que é um dos pilares do método Help Júris e que a doutora Camila estava falando que fez toda a diferença para ela é você exatamente fazer isso. Você traz um parágrafo ali no início da sua petição explicando por que você recolheu as forças daquela forma. Porque você realmente você já consegue demonstrar para o servidor qual foi a sua lógica. É, exatamente. De onde você tirou aquilo? Você falou assim olha, lá no modelo da corrigidoria diz que é assim, assim, assado e foi assim que eu fiz. Sim. Pois é. E aí Camila, eu quero só que você conte para a gente o seguinte, o que mudou então para você na sua atuação desde que você fez o método Help Júris e desde que você agora tem essa consciência e esse domínio sobre as custas? Então, é a questão do peitinamento, né? Eu não sabia da importância de você explicar o que você está recolhendo de você já ficar no automático algumas regras, por exemplo, do diversos, né? Eu não faço mais esse gresso de mandado sem o diverso. Então, o diverso está sempre lá. Dos fundos também que a gente não mexe, deixa lá o fundo quietinho. Eu vou deixar para você falar, não fala não. Deixa lá eles quietinhos e tal. E uma coisa que eu vi numa live sua com alguém semana passada, eu não lembro o nome da pessoa. você saber até fazer o pedido da forma correta, né? Por exemplo, eu fiz um pedido anteriormente que era para verificar o imóvel e se fosse o caso desocupar. Então, o que eu tive que fazer? Recolher duas greves, uma para verificação e uma para a pessoa sair do imóvel. Aí, agora, uma colega minha fez uma petição e me mandou que era mandado as portas adentro. E aí, ela falou, inclusive verificando se há automóvel na garagem. O que eu poderia entender aí? Que era para verificar e que era para fazer penhora. Então, eu mudei a questão lá e falei que penhora, inclusive, de veículos. E aí, ele vai piorar já. Se tiver veículo, vai piorar. Entendeu? Porque eu ainda tenho que recolher duas grandes. Entendeu? Então, agora, no meu pedido, já vem automático na minha cabeça. O que vai gerar custos aqui? Tem como eu fazer de uma outra forma que o meu cliente vai economizar um pouquinho? Tem, aí eu faço. Entendeu? Eu não... Você tem que pensar, além de você pensar no direito do seu cliente, você tem que pensar uma forma de ele economizar para não pagar tantas custas. Entendeu? Gente, isso é maravilhoso. Olha isso. A doutora Camila, agora, ela não só faz com segurança, como ela já sabe como economizar. Esse é o poder conhecimento. Recolher de novo. Infelizmente, é. E você está fazendo certinho. Se tivesse prova, você ia estar tirando 10. Mas não tem prova, gente. É, não tem. A ideia não é. Porque na faculdade seria muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Seria. Porque vocês têm formados coitados. Já não bastasse a insegurança do próprio processo mesmo, da atuação e tal. Ainda vem uma enxurrada de coisa ainda relacionada a custos. Um monte de coisa, né? É muita coisa para aprender, né? E muita coisa que você vê que lá na teoria é de um jeito e aí quando você vem para a prática é outra coisa, né? Olha, eu faço parte de grupo de advogados daqui de Resende. Tem uns 3 ou 4 que eu faço parte de um deles. Vira e mexe alguém lá. Algum advogado que sabe fazer custos e tal. Eu não me comprometo, sabe? Porque assim, é uma coisa muito difícil, entendeu? É uma responsabilidade muito grande que você tem. É um custo que o escritório assumiu para a gente dar mais conforto e tipo assim, para a gente porque eu não preciso ficar pedindo para outra pessoa fazer ir lá e pedir e tal. Eu ali mesmo é o mesmo afasto. Eu trago mais segurança para os meus clientes. E aí eu não me comprometo em fazer para outras pessoas. Até se fosse um colega que eu conheço que eu posso ajudar. O meu pai mesmo às vezes pede para eu fazer para ele, eu faço e tal. Mas você assumir a responsabilidade de fazer uma greve para uma outra pessoa é muito complicado, entendeu? Eu não tenho coragem disso, não. Eu faço o curso para mim, entendeu? Para os escritórios, para eu ter credibilidade para os meus clientes e tal, para ajudar uma ou outra que é amigo. Mas enfim, porque o pessoal fica desesperado. Alguém faz, entendeu? Porque paga para fazer, entendeu? Ou tem gente aqui em Resente que cobra para fazer e tal e cara, eu acho que com muita coragem porque é um negócio chatinho de fazer. Durante um tempo a gente até pagava também, mas depois eu vi que... Depois eu fiquei fraca, eu preciso aprender a fazer. Eu vou passar o resto da minha vida pagando para os outros fazer greve para mim pensando que o negócio está ali, entendeu? Eu também tenho uma curiosidade. Quanto é que cobram para fazer uma greve? Que eu não tenho ideia. Há muitos anos... Tem muitos anos que eu parei de pedir para fazerem para mim. Há muitos anos atrás eram cinco reais. Nossa! Só que você pensa bem. Hoje em dia eu não sei quanto é que é. Eu prefiro pagar cinco reais do que pagar o curso, por exemplo. Entendeu? Tá, mas aí você dilui isso nos anos que você vai ter que utilizar a greve. Porque assim, o método vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar um ou outro é a questão de valor. Um outro fundo que vão inventar um ou outro também. Isso aí. Toda hora vem dentro de valor. Mas o beabá ali você vai aprender e você vai fazer para o resto da sua vida. E o tempo que você ganha para você receber logo o que você tem para receber, se o bem se já for, também vale a pena. Só que as pessoas, elas... Eu não estou criticando os advogados não, tá? Mas é porque é uma coisa que eu vejo mesmo. É mais fácil. O caminho mais fácil às vezes é melhor. Porque a gente realmente tem muita coisa para fazer. Cara, eu tenho um monte de coisa para fazer. Tipo assim, eu chegar e eu ainda assistir aula e tal, é cansativo. Só que isso, o ganho que eu vou ter com isso, entendeu? Não tem preço, sabe? Eu pegar e eu ter confiança de chegar, sentar e fazer uma grade. Igual eu ajudo do meu pai agora. Meu pai falou, Camila, tem um cliente que quer fazer tal ação? Você vai para mim quanto é que fica? O meu pai vai dar mais ou menos isso aí. Entendeu? É outra história, sabe? Mas o pessoal gosta de informar, né? Que é difícil, que é isso, que é aquilo. É, mas a gente não tem para onde correr. Entendeu? As custas daqui são... E eu atuo também, às vezes em São Paulo e em Minas. É completamente diferente. Você vai lá, escolhe a guiazinha que você quer e ponto final. Acabou. Entendeu? Não tem que ficar interpretando nada, né? Tem uma simplicidade enorme de coisas e aí você... Nossa senhora! Eu fui ensinar a minha colega que está trabalhando com a gente agora, né? Eu abri a congedoria, abri isso, abri aquilo, falei aquilo que você faz. Põe no favorito, faz isso, faz aquilo e tal. A gente ficou doido. Ficou doido. Eu falei, mas daqui a pouco você pega o jeito, entendeu? E assim, eu ainda me sinto um pouco insegura às vezes, sabe? As minhas aulas, eu terminei de assistir, só tem aquelas de... Todas as devs, né? Uma a uma. As de consulta. Isso, é. Algo que vai... E aí, agora, o que eu faço? Quando surge alguma que eu tenho que ver, eu vou lá e assisto. Entendeu? pra fazer junto e tal. E você vê que cada uma tem um detalhe às vezes que, caraca, a outra não tinha isso. Entendeu? É muito complexo. Mas eu sei que uma hora ou outra a gente vai pegar e vai fazer, entendeu? É porque, assim, por mais que você às vezes tenha um escritório que muitos clientes, né, paguem custas, ainda assim, você não vai fazer isso diversas vezes por dia, todo dia. É, não vai. É por isso que, às vezes, você esquece mesmo. Esquece, aí tem que reassistir alguma coisa, né? Pegar um ponto ou outro. Mas é o que você falou. A base, entender a lógica, só de você entender a lógica, você já sabe. Opa, calma aí. Eu vou regolher o mandado. Se eu tenho o mandado, eu posso esquecer dos diversos. Porque são muitos os mandados que quando você joga lá pra você fazer o preenchimento da greve, os diversos não entram e não tem nada. E por que eu não coloco de fazer, gente? Ah, eu também não sei. Eu vou te falar que eu entendi a real dificuldade do advogado quando eu comecei a preencher as greves pra poder fazer as aulas e ensinar. Porque eu via que não abria tudo automaticamente. Aí eu falei, mas peraí, por que isso aqui já não tá? Você tem que recolher. Aí eu falei, poxa, infelizmente, o que tá acontecendo é que o advogado também é levado a erro. Sim. Não tem reconhecimento. Se ele não sabe a lógica, se ele não conhece as regrinhas, ó, não tem jeito. Vai errar. O inverso já vem na minha cabeça automático, sabe? Tipo assim, eu faço sempre e tal. Mas, por exemplo, a questão dos atos do oficial de justiça, atos dos escrivães, você tem que saber, cara, a natureza jurídica, quantas estão, o máximo que tem que recolher, a taxa mínima, entendeu? Não pode esquecer a taxa mínima. É muito comum o advogado que esquece aí quando vê ele recolheu 360 reais de taxa de certo. Aí você fala, caraca, fez tudo certinho e esqueceu da taxa mínima. Por isso que é importante pegar aquele negocinho, eu coloco um word bem grandão, assim, sabe? E vou lendo, eu ensinei a minha colega que tá lá comigo, olha linha por linha, linha por linha, porque cada coisinha que tá escrita aqui é importante pra greve. É importante, é isso, hein? Mas quando você tem essa consciência, tem esse conhecimento, aí você já sabe direcionar. Com certeza, mesmo que você tenha que ler a letrinha miúda, você já sabe onde você tem que buscar a informação. É. Você já sabe qual informação é importante pra você naquela greve. Entendeu? Você não fica ali presa lendo todas as informações da letrinha miúda. É. E você já tem noção. Já tem. Aqui, o importante, eu tenho que conferir no ato de escrivão se temos alguma coisa. A taxa de sério, deixa eu conferir aqui como é que é calculada a taxa nesse tipo de ação. É. Então, assim, você já sabe que vai ter uma taxa mínima. Vai ter uma taxa mínima. Entendeu? Saudatamente. Exatamente. Ah, eu fico muito feliz que, assim, que o curso tenha te auxiliado nessa questão. E eu quero muito que você fique totalmente segura. Viu, doutora Camila? Você pode contar comigo pra isso. Não, mas a gente perturba a gente. É, não. Pode perturbar. A gente tem lá a comunidade pra mandar dúvidas. A gente tem os plantões de dúvida ao vivo que eu acho que também auxiliam demais nisso. Porque é o tete-a-tete, né? Tem como a gente se falar e trazer situações. Então, porque é pra te dar essa segurança mesmo. É. Porque eu sei, eu faço isso diariamente em dezenas de processos todos os dias. Então... E tem muito erro, né? Muito? Muito erro. Vou contar de hoje. Só de hoje. Hoje, eu certifiquei 14 iniciais com o GRERJ. 14. Sabe quantas estavam corretas? Uma. Nossa, assim... 13 estavam erradas, faltando custos. E isso... inicial, inicial não tem problema. Depois certifica e aí eu recolho o que tiver certo. Só que não é. Nessa, o que mais tem lá é ação com o pedido de eliminar, com o pedido de tutela antecipada, mas que não são aqueles pedidos, sabe? Urgente e urgentíssimo. Porque quando é pedido urgente, tutela de saúde, urgente, porque a pessoa vai estar com o salário bloqueado, é diferente. Nesses casos, o juiz analisa independente das custas. O advogado pode até... É importante você ter esse conhecimento, porque você já pode direto ir lá, despachar, fala, doutor, realmente está faltando custas, mas eu estou aqui porque a situação é urgente, né? Porque às vezes não pode mesmo esperar. Mas se é uma tutela, pode esperar? Vai. Tutela porque a pessoa tem nome negativado. Vai esperar. Vai continuar com o nome negativado até você recolher o que está faltando. Entendeu? E às vezes, por exemplo, uma liminar de busca e apriação de veículo. Isso acontece demais. Está errado. Eu trago até isso, Camila, na aula 1 lá da imersão, eu trago os prints até de duas ações que é para provar isso, que eu sei que tem a jogar a atenção também mesmo. Fala assim, ah, você está brincando. Isso aí é? É para dormir. Fala assim, gente, não é. Aí eu trago os prints. Uma ação, busca e apriação as duas idênticas, a mesma coisa, na mesma vara, com o mesmo juiz, com a mesma equipe de cartório. Aí numa, o advogado entra com a ação, se adianta nas custas, paga tudo certinho, em cinco dias, o processo já está de volta no cartório com a liminar e deferido. Pronto para sair o mandado de busca e apriação. E na outra, o advogado primeiro não se adianta. Ele entra com a ação e não informa o pagamento de custas. Aí isso já volta para ele, para ele informar o pagamento de custas. aí depois ele pega e recolhe errado. Recolhe faltando. Aí de novo tem que ser intimado para complementar, ele vai adicionar outra vez até voltar. Sabe quanto tempo a ação? Cinco meses depois a liminar. Ou seja, duas ações idênticas. O que difere uma da outra? Conhecimento de custas. Só essa diferença, não tem nenhuma outra. Você vai olhar no direito as ações são ótimas, são super bem redigidas. Você vê que o cara tem conhecimento técnico. Então, doutor, doutora, não deixe que a questão de custas seja o que está atravocando em seus processos. Porque o que adiantou? Você estuda a beça, você faz especializações, você se dedica, você estuda para fazer aquela petição inicial, para entregar o seu melhor trabalho e aí você leva cinco meses para ter o primeiro de parte do juiz. Mas eu acho que ainda não se tem essa noção do tempo. Não tem mesmo. Entendeu? É mais fácil ficar reclamando e jogando a culpa no cartão. Entendeu? Eu sou advogada e eu não vou também ficar esculachando minha classe, que realmente a gente tem numerosidade. Entendeu? É enorme. É mais advogada, sabe? Aqui em Resende principalmente está bem complicado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Não tem jeito. Não tem como o servidor adivinhar o que a gente quer para recolher os cursos para a gente. Não, ele vai receber um pedido e esse pedido vai ter que ter o recolhimento, sabe? E a gente tem que se ajuntar, não tem jeito. Eu demorei até para perceber isso, sabe? Porque, nossa, quantas vezes a gente vai recolher cursos para o de ofício? Quantas vezes? Quantas vezes? Entendeu? Muitas. Então, é uma questão mesmo de despertar da consciência, né? Porque eu acho que é o que você falou. A sua parte, o que você puder fazer, você fazendo, você já adianta muito. O seu próprio lado, o lado do seu próprio. Não é? Você não está adiantando para o lado da justiça, não. Você está adiantando para o seu lado. Então, eu acho que é muita vantagem o advogado pensar nesse aspecto, não só com relação às custas, com relação a tudo. Então, quantas petições que podem ser adiantadas quando você coloca as informações de uma forma muito clara? Quer ver, por exemplo, quando é pedido a expedição de mandato de pagamento. Camila, como isso acontece? Tem advogado que pega e menciona só assim, requer a expedição de mandato de pagamento conforme o depósito nos autos. Ele não traz para quem quer um mandato de pagamento. Ele não traz os dados já dessa pessoa. Aí, muitas vezes, ele vai ser intimado para trazer os dados de quem vai receber, os dados bancários, para informar qual o valor. Por que não fazer uma petição com todos os dados? E aí, olha só, eu não estou falando só de custas. Eu estou falando do que você pode fazer para se adiantar e fazer com que o seu processo caminhe mais rápido. porque aí você coloca lá, você pede, requer a expedição de mandato de pagamento em nome do autor fulano de tal, CPF tal, conta tal, 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 do depósito de x-valor que consta das folhas tais e que já foi deferido pelo juiz conforme o despacho de folha tal. É uma ideia completa. Continua sendo um parágrafo, vai dar para o advogado o mesmo trabalho na redação, praticamente, só que com isso possivelmente ele vai ganhar meses para a expedição de espaldade de pagamento. Com certeza. A expedição de mandato de pagamento também demora para caramba. Para caramba. mais simples quando vem uma ordem direta ao advogado para que junte a documentação tal faltante do processo. Pois é, né? E às vezes também. Então, às vezes também daria o mesmo trabalho para quem está despachando. É. O que poderia fazer? A gente está numa fase da justiça e tudo, né? De cooperação. De cooperação. Não tem mais o servidor contra o advogado e a gente tem que cooperar um com o outro. Entendeu? Eu estou para fazer um curso de redação jurídica. É. Muita coisa mudou já, né? Hoje em dia a linguagem do advogado ela é simples. Ela tem que ser simples. Não tem mais aquela coisa de ficar falando expressão em latim. Você precisa ser simples e objetivo. Porque é o secretário que vai analisar a sua petição. É o servidor. Não é só o juiz. E o juiz precisa de simplicidade. Ele quer resolver a quantidade maior de processo possível. Com certeza. Entendeu? E ele fala muito disso. Da linguagem do advogado. De um parágrafo simples e objetivo. Mas que você sabe expressar com o servidor aquilo que você quer. Entendeu? Exato. Para cooperar com a cooperação. É um dos principais do protocolo de processo civil e clube. É importantíssimo. É isso mesmo. Camila. Só tenho a te agradecer mais uma vez. Tá? Por você ter aceitado estar participando dessa live aqui comigo. Obrigada por sempre ser tão generosa com a gente. Por estar compartilhando as suas experiências. Eu desejo muito, muito sucesso para a sua carreira. Eu tenho certeza que você tem muito para brilhar ainda. Você está só do começo da sua própria e só para encerrar. Você indicaria o método HelpJuice? Não. Não só indicaria como eu indico. Com certeza. Que bom. Obrigada. Obrigada por... Sempre que tem alguma coisa que eu fiz que foi correto eu divulgo o seu curso aqui. Entendeu? Eu falo da... Porque eu te conheço há muito tempo. Desde quando você trabalhava lá no Juizado. E eu vejo que o seu contato com o advogado ele é de cooperação também. Entendeu? Você sempre ajudou a gente com tudo. E agora eu acho mais que justo a gente privilegiar o seu... Prestigiar o seu curso. A gente seguir aqui você. Comprar seu curso. Fazer suas aulas. Porque eu sei que isso que você faz... Eu falei da outra vez e falo, eu sei que isso que você faz não é só por uma questão financeira. Eu sei que é porque realmente você viu uma necessidade disso. E aí você está dando seu conhecimento. E eu acho mais do que certo a gente ficar aqui te seguindo. E seguir direitinho o que você fala a gente consegue adiantar nosso processo. Fazer tudo da melhor forma possível. E você cooperando com a gente sempre. Independente de curso. Em outras questões também. Fora curso. Nossa, quantas vezes você me ajudou quando você era secretária lá da segunda também, né? Nem metia concurso e estava lá dentro. Nossa, quantas vezes eu precisei que você me ajudasse que você me ajudou. Eu sou muito grata por isso. Por isso que eu fiz questão de fazer seu curso. Assim que você falou comigo e eu assisti a imersão. Eu fiz questão de fazer por conta disso. Uma gratidão mesmo. Ai, obrigada. Obrigada. Do fundo do coração. Fico muito feliz. A minha intenção maior é realmente isso. Eu quero muito mudar essa percepção. Quero demais. Porque eu acho que o impacto positivo que isso vai ter no judiciário é ser tão grande com o judiciário, entendeu? Então, assim, eu tenho de verdade essa ambição. Para mim, é uma ambição muito forte. Eu quero impactar positivamente no judiciário fluminense. Eu quero que os advogados possam perceber o quanto conhecer as custas processuais pode ser essa ferramenta para acelerar as ações, para te dar segurança, para te dar confiança, né? já tem a doutora Cíntia que está perguntando onde compra o curso. Doutora Cíntia, eu vou abrir vagas em breve, tá? Para a minha próxima... Qual o curso que está já? Quinta? Vou abrir a quinta já. Quinta turma. E é o seguinte, antes de abrir as vagas, eu faço a imersão. A imersão jurídica dominando as custas do TJRJ. E a questão é grande curva. A gente está carinho na imersão, né? Aprendi muito na imersão. Então, eu conto com vocês lá na imersão, tá, gente? Para se inscrever, é só clicar no link que tem ali na bio do perfil do Help Júris. Não paga nada. São três aulas que vão acontecer nos dias 10, 12 e 14 de junho, às 8 horas da manhã no YouTube, tá? Então, depois da imersão, aí sim, eu abro vagas para o método Help Júris. E vou ter o maior prazer de te receber lá, tá, doutora Cíntia? Tá, mas isso é um prazer de te receber lá. Achei que você estava falando. Você já é, você já é. É, eu já... Você já está em parte da família já, Camila. Esqueça. Você já é. Até que eu assisti de novo por conta das... Eu fico meio que a gente tem muita atualização, tem muita atualização, né? e tem atualizações importantes mesmo. É. Que mudam bastante coisa. A questão da vinculação que mudou, né? A própria grande que mudou. É. Tem bastante coisa que muda e aí todo ano virou, tem alguma coisa diferente, eu vou lá, gravo novas aulas. É, eu vi que você colocou lá no... Você colocou lá no... Eu só mando pra vocês. É. Então, Camila, muito obrigada, gente. Nós vamos fazer um teste. Quem não está inscrito na imersão, corre lá, aproveita, não perde essa chance de aproveitar essa imersão gratuita, tá? Um beijo enorme pra todos vocês. Obrigada a todos que passaram por aqui. Um beijão, Camila. Muito sucesso. Beijo. Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Que seja cheio de alunos. Muitos, muitos, muitos alunos. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.